Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a graça da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, esta graça de ter um coração aberto e acolhedora a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículos 10, depois o versículo de 16 a 21. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículos 10, depois o versículo de 16 a 21. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ai de mim, ó minha mãe, que me gerastes, para tornar-se objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e no entanto todos me maldizem. Vede, é por vós que sofro ultrajes. Da parte daqueles que desprezam vossas palavras, aniquilai-os, vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havíeis enchido de indignação. Porque não tem fim a minha dor, e não cicatriza minha chaga, rebelde ao tratamento? Ai, sereis para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar? Eis a razão pela qual diz o Senhor. Se voltares, farei de ti, o servo que está a meu serviço. Se apartardes o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Serão eles então que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei ao teu lado para proteger-te e livrar-te, oráculo do Senhor. Eu te arrebatarei da mão dos maus, e te libertarei do poder dos violentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos no trecho deste livro do profeta Jeremias, uma queixa do profeta. Ele se queixava de que sofria ultrajes por conta de ser de Deus. Ele buscava o Senhor, e aqueles que desprezavam o ensinamento de Deus, o ultrajavam. E ele dizia ao Senhor, por que não tem fim a minha dor? Por que não cicatriza a minha chaga? Sabe, muitas vezes a gente vive situações difíceis na nossa vida, na nossa vida como servos de Deus, como homens e mulheres que buscam servir a Deus através da sua santa igreja, numa pastoral, num ministério. E a gente passa por situações difíceis, de angústia, de aflição, às vezes de perseguição, às vezes de incompreensão. E não raras vezes a gente busca o Senhor para falar, Senhor, por que tudo isto? Por que as pessoas me olham atravessadas? Por que as pessoas olham para mim com um certo desprezo? Por que eu me sinto ignorado ou repelido pelas pessoas que de repente já estão no movimento, na pastoral? Isso é muito comum, às vezes, quando uma pessoa chega lá no movimento, na pastoral nova, e as pessoas que estão há mais tempo naquele movimento, naquela pastoral, têm uma certa dificuldade de aceitar o outro. Isso não deveria ser assim, mas às vezes acontece, sabe? Às vezes acontece, mas também acontece com aqueles que lá já estão há muito tempo. Às vezes têm dificuldade no relacionamento, às vezes não é compreendido da forma adequada, às vezes nem na nossa casa nós somos compreendidos da forma adequada, e o profeta se queixa para Deus, dizendo para ele, Senhor, por que? Por que isto? E às vezes o Senhor silencia. E isto é uma grande angústia, quando na nossa aflição parece que Deus não está nos ouvindo na oração. Quando na nossa dificuldade parece que nós não temos a resposta do Senhor. Isto é algo que é muito difícil de viver. Mas no caso do profeta Jeremias, Deus respondeu. Deus deu a sua palavra a ele. Veja, meu irmão, minha irmã, o profeta tinha uma convicção no seu coração, que ele era do Senhor, que ele estava no caminho do Senhor. Mas pela palavra de Deus parece que, mesmo que sem querer, ele se desviou do caminho do Senhor. E às vezes isso pode acontecer com a gente, né? Às vezes nós podemos nos desviar do caminho do Senhor e nem perceber que isto está acontecendo. Mas a gente vê e olha ao redor que tantas e tantas coisas complicadas começam a acontecer, que a gente começa a se perguntar para Deus, Senhor, por que? Por que isto? Talvez seja este o momento que você está vivendo na tua vida, né? De dificuldade, de aflição, de angústia, de incompreensão, né? Às vezes de falta de vontade de rezar. E você pode se perguntar, por que tanta dificuldade na minha vida? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia, Senhor, na minha vida? Veja, talvez você nem tenha percebido, mas de repente você esteja na mesma situação que o profeta Jeremias. Se afastou de Deus sem perceber. E o Senhor hoje te dá uma palavra. Se voltares, farei de ti um servo que está a meu serviço. Veja, irmão, minha irmã, a gente somente pode vencer esta situação de se afastar de Deus sem perceber, se todos os dias, dia após dia, eu fizer o exercício de voltar para o Senhor. Se todos os dias eu colocar lá no meu cronograma, no meu dia a dia, nas minhas atividades, um momento de voltar para Deus. O mundo vai nos afastando e a gente faz o esforço de voltar para Deus. Para que não aconteça da gente se perder, para que não aconteça da gente se afastar de Deus, mesmo que a gente não queira, ainda que a gente não perceba. Então, o Senhor hoje te convida. Volta para Ele. E ao voltar para Ele, faça este exercício cotidiano. Um exercício de exame de consciência. Às vezes, à noite, antes de você dormir, se perguntar, o que eu errei no dia de hoje? O que eu posso melhorar para amanhã? Qual foi o meu erro de hoje? Quais foram as minhas falhas? O que eu acertei? Sabe, a gente precisa fazer esta autoanálise todos os dias. Não em relação à vida, simplesmente, mas em relação a Deus. Em relação a Deus, na sua relação com Deus. Como foi o seu dia? Em que você progrediu? Em que você decaiu? Qual é a sua meta para amanhã? Nós precisamos disso. Nós precisamos deste ato de humildade. Reconhecer que se a gente não buscar o Senhor, fatalmente a gente se afasta dEle. E para encerrar, vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.